Música Vamos lá! Cantando no programa é Delson Moura na TV, Wanderlei da Sanfona e Dino Marcos Música Querido, esse nosso romance é bem complicado É segredo de amor proibido e tem que ser guardado Nasceu de um simples olhar envolvendo a gente Encheado de tanto desejo e deitão de repente É assim, cada dia que passa vai só aumentando Esse seu sorriso me puxa e vai só me levanto As horas que passamos juntos não são esquecidas É paixão, vive e tão violenta igual bala perdida Música Música Essa música faz qualquer mulher ficar apaixonada Desce mais uma, garçom Música Querido, esse nosso romance é bem complicado É segredo de amor proibido e tem que ser guardado Nasceu de um simples olhar envolvendo a gente Música Encheado de tanto desejo e deitão de repente É assim, cada dia que passa vai só aumentando Música Esse seu sorriso me puxa e vai só me levanto Música As horas que passamos juntos não são esquecidas É paixão, vive e tão violenta igual bala perdida Música Querida, o que posso fazer com você nesse exato momento Te prender de um jeito gostoso Tentar te amarrar no meu pensamento Música Mas o meu coração já é seu E não deixe ele em qualquer lugar Eu posso gritar bem alto Dizer para o mundo Nasci pra te amar Eu posso gritar bem alto Dizer para o mundo Nasci pra te amar Brasil Música Música Música